Salve, salve, galera! Vime com vocês, do meu lado o menino Alê, pra mais um Clubão Responde, chegando ao episódio 17, hein? 17, bora lá responder as dúvidas de vocês, as perguntas, e eu já vou deixar um temperozinho aqui pra vocês. Tem polêmica, hein? A segunda pergunta vai ser uma polêmicazinha legal aí da gente conversar. Nada demais, não, mas eu tenho certeza que você vai gostar de participar e de ouvir e dar a sua opinião também nos comentários, tá? De antemão já aviso vocês... Não, deixa os avisos lá pro final, né, Alê? Bora já pro vídeo? Bora! Cuidado nessa galera aí? Bora, bora! Sejam todos muito bem-vindos novamente, vamos aí pra esse Clubão Responde 17 já, né, cara? Já estamos aí com vários Clubão Responde, e é isso aí, polêmica é o que a gente gosta. Bora pra cima! Se você gosta também, fica até o final do vídeo. Bora lá! Vamos começar, então, Alê, pela pergunta do Gilson Hugo. Gilson Hugo sempre participando do Clubão Responde. Então, deixar aquele agradecimento especial pra ele. Valeu demais, meu querido, valeu pela pergunta, valeu pela participação. E ele manda pra gente, Alê, qual o melhor mercado pra se iniciar no treino esportivo? Existe um mercado mais tranquilo pra começar? O que você acha, Alê? Bom, obrigado, Gilson, aí com mais esse comentário, né, como o Vini já disse, tá sempre participando conosco. E, cara, essa é uma grande questão de quando a gente chega na Betfair, né? Então, viu aquele monte de mercados? E cada mercado, depois que a gente aprende um pouquinho, a gente entende que cada mercado funciona, tem um comportamento diferente um do outro, né? Alguns ou outros podem até se espelhar como talvez um correct score com o mercado de gols, mas são raras as exceções. Agora, se eu te falar assim, x mercado é o melhor pra quem tá começando? Cara, eu posso te guiar no mercado, né, que talvez tenha uma variância menor, mas tudo depende de como você se comporta pra esse mercado, né? A gente tem, por exemplo, o Under Limit. Vou te dar um exemplo aqui que, pô, tem uma galera na comunidade, inclusive até poucos anos atrás, existia um preconceito muito grande, porque, cara, se eu tomar um gol é 100% da stake, mas a gente tem traders que trabalham de maneira muito segura no Under Limit, tomam um, dois gols durante o mês inteiro, né? Ou seja, eles se expõem pouco no mercado, mas, obviamente, uma pessoa que vai tomar dois gols no mercado que, de certa maneira, é agressivo, ele já tem um conhecimento melhor, né? Então, eu sugiro que você trabalhe em mercados a favor do tempo, ou seja, conforme o tempo vai passando, você vai entrando em green e não entrando em red, porque o entrar em red, ele emocionalmente, ele é mais difícil de se lidar, né? Então, a gente tem mercados, por exemplo, no Match Odds, um lei a zebra. É um mercado que não paga tanto, uma estratégia que não paga tanto, mas ela tem uma variância menor, uma variância mais tranquila de se lidar. É claro que sempre deve estar alinhado com a tua leitura de jogo ali, né? Você não vai entrar um lei a zebra com a zebra jogando melhor que o favorito, por exemplo, né? Então, são vários fatores que a gente precisa ter uma junção para que a gente tenha, talvez, um método um pouco mais tranquilo, um método onde a variância, ela é menor, né? Mas lembrando que variância menor significa greens menores também, né? Quanto mais você se expõe, quanto mais é agressiva a estratégia, mais ela paga. Então, é tudo meio que equilibrado, né, Betfair? Dessa maneira, para concluir, mesmo você trabalhando um lei ao pior time em campo, lei a zebra, por exemplo, se você não tiver com uma leitura legal, alinhada, você vai tomar um gol, vai tomar um outro e esses gols que você toma, eles não vão, eles vão cobrir o green que você tem, ou seja, seu head vai ser maior do que seu green. Então, acho que, cara, no início, o fundamental é você pensar em se expor financeiramente pouco para você compreender, compreender como o mercado funciona e você ter o tempo de validação. Se você está começando também, cara, procura conhecimento, procura informação, aqui na descrição a gente vai deixar o link da LearningBet. Nós temos cursos do zero aos greens, que é um curso para quem está começando na Betfair também e o trading para bancas pequenas, que já é um conteúdo um pouquinho mais adiantado, um pouquinho mais intermediário. Então, é isso que eu posso dizer, é essas ditas que eu posso dar. E você, Ovinho? O que você pensa? Cara, eu acho que você colocou tudo que eu penso também, penso bem parecido também. Uma coisa que eu estou repetindo sempre aqui, mas é a verdadeira verdade, é que, cara, não tem almoço grátis aqui, velho. É isso que eu recompenso sempre. É isso. Aquele mercado que vai te pagar mais, o risco é maior. Aquele mercado que vai te pagar menos, você vai ter uma variação menor também, nos heads também. Então, não tem almoço grátis. O que eu acho que a principal recomendação é, no início, cara, coloca um pouquinho de dinheiro só e começa a experimentar. Experimenta o que é um under, experimenta o que é um over, experimenta o que é uma match odds. Só para você se sentir mesmo e entender o que você se sente melhor trabalhando, o que você acha que vai se adaptar melhor. Depois que você sair dessa etapa, você vai e começa a focar num mercado só, em poucas estratégias dentro daquele mercado. E, cara, esse vai ser o seu melhor mercado, tá ligado? Esse que você se encontrar. Não existe o que é melhor, o que é pior. Tem gente que faz muita grana em mercados que, velho, às vezes tem até pouca liquidez, quase ninguém faz, sabe? A Betfair, se tem um mercado ali, cara, alguém está ganhando dinheiro e alguém está perdendo dinheiro. Dá para ganhar e dá para perder também, tá ligado? Então, o que vai fazer esse mercado ser melhor ou pior é justamente quem está trabalhando nesse mercado. Não existe. Agora, se existe algum mercado mais tranquilo para iniciar, eu concordo com a Lê também. Tranquilo, não. E mercado, não. Mas ser a favor do tempo, sim. Eu acho que mercados a favor do tempo... Eu comecei com mercados a favor do tempo e eu recomendo para todo mundo começar com mercados a favor do tempo. Não só pela questão do Red, o que a Lê citou, que é, assim, interessante, é mais difícil você ficar vendo o Red ali na tela, mas porque a favor do tempo também vai te dar uma tranquilidade maior pela questão do Red e de você ir vendo a movimentação do mercado, sabe? Com a grana que está entrando, enfim. Eu sou a favor de ser a favor do tempo. Agora, o mercado é tudo isso que eu citei agora. Não tem melhor, o pior vai ser aquele que você entender que para você é melhor. E é muito disso, né, Vini? É muito perfil, né, cara? Eu, desde sempre, desde quando eu comecei, eu achava mais legal, eu achava mais interessante você pegar um gol, entendeu? Você conseguir estar dentro daquele evento, por mais raro que ele seja, no futebol, mas, pô, você... Ah, cara, consegui, entendeu? Meu training foi super bem sucedido porque eu peguei esse gol. Então, cara, esse sempre, desde sempre foi o meu perfil. Doeu, muitas vezes? Rapaz, doeu. Porque quando você não pega ou quando toma o gol ao contrário, nas match odds, por exemplo, se você não tem cabeça para segurar, você pesa mais a mão ainda, você, enfim, se expõe em uma posição que já não tem valor. E é mais ou menos por aí, né, cara? Agora, falando aqui em comemorar gol, e aí, cara? A gente tem uma pergunta agora também que vai nesse sentido, né? Porque antes, antes eu comemorava muito gol, tipo, saia pulando aqui. Hoje em dia eu comemoro meus gols também. Confesso que eu continuo comemorando meus gols. Pois é, Ali. Boa, deixa, porque a pergunta do Eric, o Anderson, vem numa polêmicazinha. Com certeza isso aqui pode dar polêmica. Mas é muito legal. Vamos dissertar sobre isso aqui, vamos conversar, que ele pergunta para a gente. Eric, muito obrigado, viu, velho? Valeu muito pelo seu comentário, pela sua pergunta. Ele até colocou um pouquinho maior, mas a gente teve que comprimir para caber certinho aqui, que ele falou que viu uma polêmica no mercado, né? Então ele queria a nossa opinião e ele mandou para a gente. Afinal, o trade deve ser feito completamente sem emoção? Não podemos comemorar o green? Particularmente, eu comemoro cada gol que eu pego. E você, Aline? Você comemora? O que você acha sobre essa polêmica que ele viu aí na comunidade? Cara, assim, eu comemoro na medida que eu estou precisando muito do gol, né? Se é um gol que eu já estou umas três para frente no dia, eu já falo, pô, peguei o gol, da hora. Agora, irmão, se é um gol que eu estou atrás, o jogo inteiro, eu já estou no red no dia, e eu pego aquele gol, velho, para lavar a alma no último jogo do dia, pô, eu comemoro sim, cara. Só que a grande questão, ela não é você comemorar, você, pô, achar legal e se divertir com isso também. Porque, cara, assim, para ser sincero, o trading esportivo é o dream do dream, né, cara? Se você souber lidar com isso daqui, é uma atividade que, pô, você pode ter o tesão de fazer também. Você pode, pô, ser alegre e curtir essa parada. O Vini, quando pega, dependendo dos tics que ele pega no under ali, pô, varia cinco tics, ele já comemora. Pô, se você tem dois por cento, três por cento, mano. E assim, cara, só que a grande questão que mora nessa pergunta, cara, é... Quando você toma um gol, quando algo não dá certo, a sua emoção, ela é quão proporcional a sua emoção de quando dá certo? Porque, cara, se você se emociona demais quando dá certo, provavelmente você vai se emocionar demais quando dá errado também. E, cara, pode ter certeza, é muito pior quando o seu nível de emoção, ele é para o ruim, cara. Porque, meu, você pode pegar cinco gols num dia, velho. Semana que vem... Nossa, o cara acelerando a moto aqui. Você pode pegar cinco gols num dia, cara. Mas se na semana que vem, velho, você tomar um... E você já esqueceu, poucos dias depois. Só que se você tomar um gol no último jogo, no último lance do final de semana que você estava no even e sair, que você está trabalhando a dez horas seguidas, cara, pode ter certeza que isso vai machucar muito mais. Então, cara, tentar o equilíbrio nisso daí, esse equilíbrio emocional, ele vai, cara, ser benéfico. Porque quando vier o Red, você vai estar mais tranquilo. Agora, velho, para mim é uma palhaçada falar que, pô, você não pode comemorar você ganhar grana, cara. Só que você não pode só fugir disso daí e no próximo trade você achar que é o super-homem e que você vai conseguir pegar o gol toda hora. Equilíbrio, cara. Equilíbrio, mas, meu, eu não sou o saikoff para... Hum, peguei aqui dez mil libras. Hum, cinquenta mil libras de green. Que bom, né? Eu vou ali tomar meu café agora. Não, pô. Entendeu? Então, a minha visão sobre isso é essa, o Vire. O que você pensa? Cara, eu penso inicialmente que qualquer um que queira vir jogar a regrinha, cagar a regra aqui, velho, eu estou dando uma banana para ele. É. Tá ligado? É a primeira coisa que eu já queria falar. Banana para quem quer cagar a regra. Pode isso, não pode aquilo, velho. Não. Cada um reage da sua maneira e aí eu completo com o seguinte, Alê. O trading não pode ser feito sem emoção, que ele coloca ali, né? Ele pergunta para a gente. E, cara, é impossível. Se tem uma coisa que é impossível para o ser humano, é ele controlar a emoção dele, cara. Ele pode controlar a ação em cima da emoção. Isso, eu acho que ele não só pode, mas ele deve. Sim. O nosso principal papel aqui, a parte mais difícil do emocional do treino esportivo é esse. É entender que a emoção vai existir sempre. Hora mais, hora menos, hora a favor, hora contra. A emoção vai existir sempre, cara. Vai ter, como você citou ali, muito bem citado, tem momentos que você está numa bad one, que você pega um gol. Caraca, velho, estava precisando desse gol. Já tem momento, eu mesmo passei com uma bad one agora há pouco tempo lá no Discord. A galera estava me zoando todo dia. E, cara, tudo que você vai pegar dá errado. E essa não é a primeira, nem vai ser a última. Acontece toda hora. E nesses momentos, cara, você acha que é legal você ficar ali, nada que você faz dá certo? Não dá. Mas o que você tem que fazer? Controlar as suas ações. E isso dá para você controlar e você deve controlar. Agora, deixar de sentir, amigão, não tem como, velho. Então, quem pegar gol e quiser comemorar, comemora. Quem tomar gol e quiser ficar triste, fique triste, até porque você não vai querer ficar triste. Mas você vai ficar triste em determinado momento, velho. Ninguém gosta de perder dinheiro, velho. Às vezes, com o tempo, você vai lidando melhor com isso. Isso é fato. Não tem como correr disso em qualquer situação da vida. Coisa que acontece com você de forma frequente, você vai aprender a lidar melhor com essas emoções. Agora, o principal é saber controlar as suas ações em cima das emoções. Não é depois que você tomou um gol, que você ficou triste pra caralho, você querer recuperar aquele head e colocar mais dinheiro do que é a sua stake padrão ali só para recuperar aquela head. Para recuperar aquele head. Você está saindo das suas ações normal e agindo com a emoção. Então, a partir do momento que você começar a agir com a emoção, aí sim, velho, aí cabe uma crítica forte, porque é muito difícil. Quem age com a emoção aqui vai ficar por aqui. Agora, deixar de sentir, velho, jamais vai acontecer. Jamais. Pode ser menos ou mais, mas não vai deixar de existir, velho. É isso, né, velho? Bom, eu... Não, legal demais, cara. E, cara, como que eu não vou comemorar um gol do Rony de bicicleta? É um evento que, cara, é difícil de acontecer. Não tem o gol do Pedro de bicicleta. Depois ele teria um milhão do Celarinho que eu falo, né? Não tem como. Gol do Giroud, por exemplo. É um evento raro de acontecer. Não vou comemorar. Mas é isso, cara. Fazer um cara pegar um gol do Giroud na Copa, velho. Na Copa, cara. Meu Deus. Então é isso, galera. Muito, muito, muito legal. Quiser trazer polêmica aqui para a gente comentar? Claro, sem querer criar polêmica com quem falou. Mas dar opinião sobre o assunto e sim, acho que é bem legal. Lembrando que o programa é de vocês. O comentário, as perguntas são respondidas do que vocês mandam. Então fica aí, tá? A deixa. Manda, manda para a gente, tá? Sempre que você tiver pergunta, manda para cá, porque acrescenta muito para o programa, viu, rapaziada? E hoje, infelizmente, a gente já finalizando o programa aqui, então, infelizmente hoje não teremos sorteio de bancas, hein, galera? O Clubão Responde 16, que era o programa referente para o sorteio de hoje, não bateu a meta de 120 likes, tá? No momento que a gente está gravando esse vídeo, a gente está só com 77 likes. Então, velho, pode ter sorteio no próximo programa? Claro que pode. Mas depende de vocês, likezão da massa nesse vídeo aí, ó, 120 likes, se tiver 120 likes, quem comentar vai participar do sorteio do próximo programa, na próxima sexta-feira, duas bancas de 100 reais na Betfair. Não é isso, Alê? Obrigado por participar mais uma vez, velho. Deixa aí seu feedback final para a rapaziada. Não, é isso aí, cara. Tamo junto mais uma vez, galera. Obrigado a todo mundo aí que participa. Deixa aquele likezão maroto no seu comentário. Valeu, Vini. Tamo junto, meu irmão de batalha, de diário. E é nóis, valeu. Valeu, rapaziada. Até mais. Tamo junto. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.